São 16h30, olha a lua, já está, tem o sol de um lado e a lua do outro. Uh, que frio, muito frio, louca recente agora. Uh, não veja se não passa nenhum avião. Uh, não veja se não passa nenhum avião. Geralmente esse horário é que passa. Ele não passa perto da lua. Ô pessoal, vocês também tem cada ideia. Tem gente que pensa que é montagem porque está muito perto da lua. Mas não é que está perto. É que minha câmera tem bastante zoom e eu puxo a lua para perto. Então dá a impressão que está perto, mas não está perto. Quando eu dou 90, 150 de zoom, a lua parece perto. Mas não é. É que eu estou puxando a lua para perto de mim. Não é que o avião passou perto da lua. Ô povo! Pai, pai, pai! Eu não, pai, pai. E aí Eu vim, pai! Eu não sinto. Ah, está passando algum avião, só que eu não sei aonde, mas estou escutando o barulho daqui. O pessoal pensa que é montagem por isso, é que eu estou puxando a lua 90, diz um, 150, então parece que está perto, mas não está, gente. Tem um avião passando aí, olha lá o barulho. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá.